Inconsistente e perigoso, essa é a definição que eu poderia passar para vocês inicialmente nessas primeiras impressões ao jogar com o Suki Odo despertado nos testes plays que eu fiz aqui nos Duelos Sagrados. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Saint Seiya Awakening. Acredito que isso deva se refletir nos Duelos Galácticos, eu estou procurando gameplays dele e assim que eu encontrei algumas gameplays dele, pelo menos duas ou três, para a gente poder comentar decentemente que ele ativando seus efeitos de CR, eu vou trazer aqui para vocês, porque o CR dele é inconsistente, tem vezes que você vai utilizar bem, tem vezes que não vai utilizar bem, e beleza, vamos falar inicialmente o que ele vai agregar de bônus para a sua conta. Para a sua conta inteira ele vai dar uma 220 de ataque cósmico e 500 pontos de vida, somente para o Suki Odo. Ele vai ter alguns bônus até interessantes, está tudo, eu vou deixar ele no comentário fixado também. Então o seu Diadema ele vai ter mais 150 de PV, a Sombreira mais 3% de resistência a status, o Peitoral 1,2%, eu acho que é de ataque cósmico, pode ser dano cósmico, perfuração, mas eu acho que é ataque cósmico, tá? Mas é um aumento de dano. Aqui vai dar 120 de ataque cósmico também, né? O Bracelete. O Sayote vai dar resistência a dano físico e as Grevas vai dar 20 de velocidade, que também agrega bastante para o Suki Odo atacar primeiro do que o inimigo, antes que ele possa jogar o Suki Odo possa eliminá-lo também. Referente à adição, né, que o Suki Odo teve, ele teve aqui o Despertar da Armadura na sua skill 4, e é importante, né, para maximizar o dano dele que aqui esteja no level 5. O que que acontece de alterações aqui? Ele teve dois efeitos adicionais. Um efeito, aparentemente, ele ativa em todos os levels, tá? Porque não acrescentou nada ou não tirou texto, que é essa última informação aqui, que quando ele falece, ele aciona, é isso que fica escrito, ele só aciona. Mas o que que é o acionar? No caso, ele vai poder jogar mais uma vez, inclusive, caso ele já tenha jogado na rodada, ele vai voltar a jogar, deixando isso ainda mais perigoso, para dar um último ataque e ele com o seu PV zerado. Então a gente sabe que o Suki Odo aumenta o dano conforme menos PV ele tem, ainda a gente tem um Cosmo que potencializa isso mais, embora a gente enfrenta tanto o Tanato que o Cosmo não é ativo, mas no caso, isso daqui deixa o Suki Odo muito perigoso para essa arreguicena. Essa é a vibe. E é o efeito que você vai mais utilizar. Literalmente, se você está vencendo, você praticamente não usa muitas vezes o efeito do Suki Odo. O outro efeito, ele é pontual e muito inconsistente. Então a parte do perigoso, é quando ele falece, ele pode dar um ataque que pode virar o jogo, e o inconsistente é o outro buff que ele tem, que toda vez que ele utilizar o seu ataque básico no inimigo, para cada ataque dele, sendo que ele vai dando mais ataques, na medida que você vai usando o ataque básico, ele consegue dar de 1 a 3 stacks, mais ou menos. E no caso, para cada stack que o inimigo tem, ele vai aumentar o dano final quando ele utilizar a skill 2 no inimigo. Então esse aumento aqui de 12%, 10%, 8%, para cada stack que ele remove do inimigo, ele aumenta o dano do seu skill 2, que é uma skill que causa muito dano, como a gente já sabe. Então aqui, se o inimigo tem 2 stacks, ele vai causar o dano normal mais 24%. Então se ele causaria 100 mil, vai ser 124 mil. E tem um teto também aqui de stack que ele pode remover, que aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 2 e 3. É o tanto de stack que ele consegue remover ao usar o ataque no inimigo também. Por isso que é interessante level 5 aqui, mas essa é uma das skills que a gente normalmente já deixa também level 5 do Suki Odo. Mas se tiver level 3 ou level 4, ele consegue tirar em 2, em 2. Mas ele consegue dar várias vezes a skill 2 dele também, beleza? Então na hora que ele dá a skill 2 dele, eliminou o inimigo com os stacks e dá o ataque em área, esse ataque em área vai ter o dano aumentado. Ah, ele deu a skill 2 no inimigo, o inimigo estava com 2 stacks. Ele removeu, teve o aumento de dano, o inimigo tankou, ele vai usar a sua skill 2 de novo, o inimigo vai ser eliminado, ele vai dar o dano em área, mas todo esse dano que ele deu de novo não vai ter aumento de dano, porque ele já removeu os stacks, ok? Então se ele eliminou o inimigo com os stacks, o ataque em área tem aumento de dano. Se ele eliminou o inimigo e não consumiu os stacks, não vai ter o aumento de dano se ele já tiver consumido anteriormente também. Outro detalhe estratégico é que, no caso, você vai avaliar quais são os inimigos que você vai colocar os stacks. Isso é um pouquinho complicado na hora que eu fui jogar com ele. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui muitas gameplays, só que a maioria ele vai estar sendo derrotado, porque foi as que deu para mostrar como que ele está mais efetivo assim, tá? Deixa eu só ver aqui qual que vai ser a primeira, que é duas crianças roxas que eu coloquei aqui na minha colinha. Cadê essa daqui? Então beleza, vamos lá então. O que acontece nessa primeira gameplay? Que o Tsukyo, ele meio que fica imortal depois que ele joga, tá certo? Então foi a primeira build, a tapinha, com certeza ele vai permanecer ainda, a metagame, na build tapinha. Só vai dar aquela reforçada ainda mais, que caso você tenha fita de energia, ele poderá dar o seu skill 2 depois de eliminado, ou mesmo se ele não for eliminado, ele ainda poderá dar mais um ataque extra nos inimigos. Então vamos lá. Aí deu o ataque dele, ele colocou o stack, essa coisinha vermelha aqui, ó, que parece um pingo, um bonequinho em cima de uma aura, alguma coisa assim. Ele não aumenta o dano dele, então o dano dele fica normal. Inicialmente o Tsukyo, ele parece que está jogando normal. Literalmente isso. E vai colocando os stacks no inimigo. E aí já eliminou ali com o contra-ataque da Sasha, né? Porque ele atacou o Tsukyo, não sei porquê. Mas enfim. Não sei se estava no alto, eu acho que não estava no alto não, não tenho certeza. Mas o lance é só mesmo pra mostrar uma interação aqui, que mesmo assim eu acho que eu vou perder nessa luta. Então vamos lá. Atacou novamente o Tsukyo. Tomou os contra-ataques ali também, novamente. Ah, deixa eu acelerar, que eu acho que essa luta aqui vai demorar, se eu não me engano. Nos contra-ataques também ele está dando, né? O stack, então os ataques para Sasha ele também vai dar os stacks no inimigo. Só que o que acontece? Um probleminha dos stacks, que eu achei inconsistente. Eu já eliminei o Kano. Ele que estava cheio de stack, eu já eliminei ele. Então o problema dos stacks é esse, que você fica estacando os inimigos, às vezes um outro aliado eliminou o inimigo, então você não aproveitou o dano extra, então o que você vai mais aproveitar mesmo é o revive dele. Pelo menos nessa build, já usei ali a skill 2 dele, que ele deu aquele ataque graças à Sasha, né? Ali eu usei a skill 2 dele, e ele não ativou novamente o... como é que fala? O outro ataque extra, né? Da Artemis. Ó, já desativou o Cosmo de novo, então ele perde bastante do dano, porque ele tem muito aumento de dano com o Cosmo, né? Já que ele joga com PV baixo, e é um dos melhores Cosmos de dano que temos hoje no game, só que só funciona em unidades que tem PV baixo. Ah, e ele vai ser eliminado aqui? Não, não foi eliminado. Mas já está quase sendo eliminado aqui. Olha lá, eliminou ele, aí ele tem um pouquinho de vida, e vai jogar de novo. Está vendo? Era para ele falecer agora, e ele está imortal. Ele está imortal. Só aconteceu isso uma única vez, e por isso que eu peguei essa gameplay para vocês. Então mesmo ele tomando outro dano, dando algum... ativando alguma skill do inimigo, e o inimigo poderia eliminar ele. Sabe quando a gente usa lá a skill dele 2, aí a Sasha dá o contra-ataque, quer dizer, dá a reflexão e ele falece. Eu acredito que ele não vai falecer, vai dar lá seus 2, 3, 4 ataques, sei lá o tanto que ele vai dar aí na sua skill 2, né? Então ele vai completar todos os seus ataques. Só que ali eu não tinha energia. Então, estrategicamente falando, se você gostaria que o Sukiô ativasse o seu revive, o seu último suspiro, e seja perigoso, tem que guardar os 3 de energia, beleza? Então isso aí é um pouco complicado de fazer, depende muito da build, né? A build tapinha normalmente sobraria muito energia. Mas enfim, vamos para o próximo aqui também. Então essa próxima build, é uma build que eu vi com maior consistência para você aproveitar aí o CR do Sukiô, para utilizar a sua skill 2, que seria Kungshu MM. Literalmente você vai dar o ataque básico, vai colocar os specs no inimigo, e aí você poderá utilizar a sua skill 2. Caso o inimigo não faleça também com o ataque básico do Sukiô, a gente sabe que muitas das vezes tende a machucar aí bem forte, né? Então tá aqui uma sugestão de build com o buff do Looney também, né? Para agregar mais dano. Então eu usei essa estratégia aqui também. Então deixa eu colocar vezes três aqui, só porque como vai ter muitas plays, então lá, do ataque básico, já começou a destacar lá duas vezes, foi para três vezes, não tem energia, mas já deu uma kill ali, então quatro vezes, cinco vezes, e ele parou de atacar. E fica lá os stacks no Odisseus também. Já o Shiryu ali rebentando. O Shiryu é legal com o Sukiô, porque ele coloca escudo no Sukiô, né? Já que ele não pode, ele não se cura, né? Só dá para proteger ele com escudo, então ele tá lá, colocou escudo no Sukiô. Então isso aí é muito bom, combinho bem da hora, inclusive. Então fui perdendo tudo de vez ali por causa do Kamos, ataquei, beleza. Já coloquei os stacks aqui, dois stacks, três stacks. Eu tomei um outro dano ali, já curei, imperei mais um de energia, que eu tava esperando, né? Esse um de energia a mais, só que aí o Tarnatus curou tudo de novo, e aí novamente eu eliminei. Aí vou dar um ataque nele, deu um dano em todo mundo. Então aproveitei essa estratégia, aí dei meu segundo ataque, foi na onde? no Kamos ou no El Cid, que causou zero de dano, mas eu acho que foi no El Cid. Agora ele ficou mais vulnerável, né? Já cancelou os stacks aqui do Tarnatus, mas o Odisseus ainda tá com os stacks. E aí ativou a minha aceleração de vez, fui lá no Tarnatus, foi no Kain, foi no Odisseus que tá com cinco, praticamente tirou o PV todo do Odisseus, mas aí ele faleceu. Isso aqui é o quê? O inimigo eliminou o Sukiô antes da minha vez. Então se ele eliminar antes da minha vez, ele acelera a vez dele, e ele só vai jogar uma única vez na rodada. Na replay anterior, o Tarnatus tinha eliminado o Sukiô no final da rodada. Então mesmo se ele já tiver jogado, ele tem uma rodada extra, aí caso ele seja eliminado depois que ele já jogou, se tornando ainda mais perigoso e dando mais interesse ainda de deixar ele mais rápido, né? Porque se ele já jogar antes de falecer, ele vai ter seu último ataque também. Nessa outra play, pelo menos desta vez eu estarei vencendo pra vocês verem o que acontece. Aqui também mostra uma inconsistência que já é natural do Sukiô até mesmo sem o CR, né? Que é quando ele não ativa também o seu dano em área, porque é puro RNG. Então vamos começar aqui nessa luta usando a mesma build, né? a build do Shun, que é onde você vai aproveitar mais a utilização do ataque básico com a high skill 2. E ele, além da build de Artemis, poderá utilizar a build de Shun, quem gosta aí da vibe dele, né? Do Sukiô. Podemos o ataque básico, já deu pra destacar bastante ali, já tirei a primeira vida, né, dele. Não, ele parou de atacar ali do nada, né? Então foi lá causando seus danos e tal, desabilitando o cosmo do Sukiô, mas o Shun tem essa vantagem, né? Ele dá a duplação pro Sukiô, dependendo se não ativa o Tanatos, e aí ele consegue utilizar o seu cosmo lendário com aumento de dano depois, né? Nessa segunda vez aqui, aí a Serafina dá aquele bait básico, infelizmente, na vez do Sukiô. Então vocês vão conferir aí já já. Então deu uma... Aí, ó. Ativou. Aí perdi o bônus de dano do meu cosmo lendário. Fui lá no Tanatos, né, pra marcar, porque eu já falei, ah, vou eliminar o Tanatos. Vou dar o ataque básico dele. Embora o Tanatos ali, ó, quase foi. Aí a Serafina vai e congela. Sacanagem, né? Gastar ali o revive do Ogseus. Então perdi ali o... Como é que fala? No ataque, mas tá os stacks. Nos stacks, pelo menos, fica infinito, né? Até você usar sua skill. Aí perdi no revive, né, no... Do Shiryu aqui, do Ogseus. E agora o Shiryu vai embora. Vai ter a Pandora ali pra incomodar um tiquinho também. Ah, vou perder a vida aqui do meu Ogseus, infelizmente. Mas não queria encher a barrinha dos outros dois usando o ataque básico. Seraphina, pelo menos, não congelou ninguém. Já ia falecer, então deixa eu dar um... Um pós-vida a mais aqui pro meu Lune. E agora eu vou dar o ataque básico aqui e aconteceu aquela coisa que eu disse pra vocês. Inimigo falece. Né, aí... Só que aqui ele... Fui estacado, tá com 7. Fui ali na Seraphina, tava pouco PV. Ela nem tinha stack e depois ele foi no... No... No Thanatos. Então o aumento de dano que eu teria ali com a Seraphina, eu não teria. Né, só que aí eu fui na área porque eu sei que o Thanatos tava lá com o seu PV quase full e era muito mais fácil eu eliminar a Seraphina pra tentar dar o ataque em área. Então tem essa inconsistência também. Que você tá querendo focar aquele inimigo, mas aí teve uma rodada inteira, o inimigo já curou tudo, o outro ficou com menos PV e você quer eliminar com o Sukiô. Então complicado. Aí eu usei aqui o ataque básico de novo do Sukiô. Eliminou, nem aproveitei os stacks. Foi ali na Pandora por sorte e fui nela também. Não ativou o ataque em área, então perdi aquele dano do ataque em área dele também. Né, do dano WEST que ele poderia causar. Por isso que eu falo que é inconsistente também esse stack. É consistente que o inimigo pode falecer. É consistente porque às vezes o outro alvo é mais propício você usar a skill 2 porque tá com menos PV, saca? Então é muito complicado essa parte do ataque básico dele. Mas com o Shum aqui fica menos inconsistente como vocês fazem ideia. E fui ali na Seraphina, Tancuda e fui ali com o Sukiô duas vezes. E aí funcionou e agora do ataque em área. E com o aumento de dano, né? Porque tirei três stacks ali, né? Da Seraphina. Então teve um aumento de 36%. Tanto no dano na Seraphina quanto no dano do Sukiô também. Nessa play aqui já cortei ela bastante só pra mostrar uma curiosidade. Ativei aqui no final da rodada, tá? O revive do Sukiô. Tá? Ele já jogou e tal. Então foi mais ou menos a primeira play que eu mostrei pra vocês. Só que o que que acontece? Ele não ativa o revive com o Hacks. Ele não vai deixar o Sukiô virar espectro. Achei estranho, né? Mas, olha lá, ele faleceu e será que... Eu não sei se ele vai reviver com outros personagens. Eu não tenho o Marechal Pandora, né? Aqui na minha conta também, que eu até pensei em fazer essa build, mas ela não tá disponível nem pra compra. Mas fica uma curiosidade aí. A gente sabe que o Hacks tá no metagame e ele tem essa inconsistência com o Hacks também. Então, enquanto rola aqui a última gameplay, eu vou comentar, né? Tipo, minhas primeiras impressões ao jogar com o Sukiô aqui durante um dia. O que que eu achei dele? Os stacks. Só serve pra skill 2. Eu achei isso paia, poderia dar uma aprimorada aí no seu ataque básico. A gente sabe que o ataque básico dele é forte, mas porque a gente tá usando o build tapinha. Então, naturalmente, tem que ser forte mesmo, né? Mas sem build tapinha é muito estranho. Outro aliado pode eliminar, como já disse pra vocês. Isso deixa também inconsistência você ficar estacando mais se os stacks fossem para outro inimigo, nem que seja aleatório. Seria mais interessante, mas infelizmente não tá indo. Isso também é um defeito no Sukiô. E o bônus de dano também não é acumulativo. Então, os M.Skill 2 no inimigo com stack e eu vou dar três ataques nele, só vale pro primeiro hit. Os outros hits, se não tem mais stacks acumulado, eu não vou causar dando um extra. Também, isso é um pouquinho chato, deixando que os stacks meio que, na maioria das plays, eu nem conto com os stacks. Salvo alguns combinhos com XMM, mas tapinha, vai ser muito situacional. Você vai acumular os stacks durante a luta e, quando ele ativar o revive, por exemplo, muitas das vezes, já que ele tende a aparecer muito mais rápido por não receber cura, acaba que aí você usa sua skill 2 naquele inimigo caso aquele inimigo esteja vivo também, né? Então, tem esses problemas também. O seu destaque fica pelo seu revive, o revive dele. É muito top, principalmente porque ele vai estar com o seu dano maximizado, devido que quanto menos PV o Sukiô tem, mais dano ele causa. Então, com 0%, ou 1%, será que vai contabilizar aqui, ele meio que vai dobrar o seu dano na hora que ele vai reviver. Então, é um grande ataque final que poderá mudar o jogo, que infelizmente nos duelos sagrados a gente sabe que o dano é inferior aos duelos galácticos, então quero ver muito isso acontecendo nos duelos galácticos também, tá certo? E outro detalhe, igual o que, eu deixei 3 de energia, tem que tomar cuidado também, que na hora que ele falecer, olha lá, sobrou 3 de energia, porque tem o Doku Divino. Então, eu consegui causar um grande dano, mas infelizmente só tinha o... como é que fala? o Xion ali pra causar dano, pô, o time do inimigo, um imortal, dois invisíveis e o Xion, né? Tava complicada ali essa play, mas aqui mostrar pra vocês a importância de ter aí 3 de energia sobrando também, conseguir dar um Rick's Kill no Xion, isso é muito da hora. E, pra aproveitar o máximo do seu CR, é com o Xion MM. Se é o Xion MM, você vai usar pontualmente, né? Quando você falecer, se sobrar 3 de energia, você poderá utilizar. Então, achei isso daí no Xion. Vai ser... Eu acho que o impacto que vai ter... Vai ser bem baixo, aparentemente, na sua gameplay, mas ainda falta ver nos Duas Galácticas se ele vai virar muitas jogadas ou não com seu CR após ele ativar o revive dele. Beleza? Mas, pelo menos aqui, foi apenas pra mostrar mais como ele estará funcionando. Vamos ver como que vai mudar a sua situação na gameplay nos Duas Galácticas. Então é isso, galera. Comenta aí. Vocês curtiram? Não curtiram a gameplay do Sukiô? Eu sei que muitos jogadores esperavam mais, mas ele está trazendo uma mecânica de... meio que kamikaze. Elimina a Yoko, eu vou eliminar você também junto. Então, se o inimigo não tiver umas proteções tão legais, o Sukiô poderá virar o jogo. Mas, eu quero ver isso nos Duas Galácticas, né? Aqui é só mesmo pra apresentar como que vai funcionar ele. Então é isso. Vou ficando por aqui. se vocês têm mais alguma curiosidade sobre o Sukiô, deixe aí nos comentários que aí eu vou ver se consigo encontrar alguma solução e futuramente que eu falar dele poderá entrar num tópico no vídeo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!